Suplemento para unha e cabelo funciona? O que você acha? Esses suplementos costumam conter uma série de nutrientes, como vitaminas do complexo B, vitamina C, silício, dentre outros compostos. Mas temos que lembrar que unhas e cabelos são órgãos anexos. O que significa isso, ser um anexo? Ser um anexo significa que não é fundamental à nossa vida. Então, se você consome, por exemplo, vitamina C, que é um nutriente super importante para combate a radicais livres, será que essa vitamina C vai para a unha ou vai para o cérebro? Quem é a prioridade? Com certeza, a prioridade é o cérebro. Por isso, se você tem uma dieta deficiente, se você tem uma dieta muito ruim, muito monótona, ou se o seu intestino não funciona, você absorve pouco nutriente, e órgãos vitais, como cérebro, coração, rins, estão, digamos assim, desnutridos, não vai sobrar nutriente para a unha e cabelo. E aí, se você compra um suplemento, que pode ser, inclusive, um suplemento muito bom, um suplemento muito caro, mas as suas células, os seus órgãos vitais estão desnutridos, todos esses nutrientes não vão chegar no cabelo, eles vão direto para esses outros tecidos. Então, se você quer ter cabelo e unha bonito, mais importante do que consumir um suplemento é ter uma dieta variada, rica em frutas e verduras, em sementes, em oleaginosas, para que você tenha todos os nutrientes que todas as células precisam. Aí sim, depois que todas as células, todos os órgãos vitais estiverem satisfeitos, vai sobrar nutriente para cabelo e unha. E que nutrientes são esses? Você vai precisar, por exemplo, de colágeno, que vai atuar na formação e na renovação de fibras de sustentação. Você vai precisar de uma vitamina do complexo B, chamada biotina, que é muito importante para a síntese de queratina, uma proteína fundamental, por exemplo, para o seu cabelo. Vai precisar de vitamina C, e a vitamina C tanto atua na formação de colágeno, quanto vai neutralizar radicais livres para diminuir a velocidade de envelhecimento. Vai precisar de ômega 3, tanto para a redução da inflamação, quanto para a estimulação da produção de elastina. Vai precisar de silício, que contribui para a fabricação de queratina. De beta-caroteno, que vai dar cor aos queratinócitos, células presentes na pele, nos cabelos, nas unhas. Vai precisar se hidratar bem. E vai precisar também de outros nutrientes, como o ácido hialurônico, que puxa água para dentro das células, fazendo com que elas fiquem mais bonitas. E todas essas substâncias encontramos nos alimentos. Por exemplo, vamos ter colágeno no tutano bovino e nas algas, e suplementos também, que ajudam a combater a flacidez da pele. Temos a biotina na gema do ovo, nas castanhas, e vai deixar, de fato, o cabelo e unhas mais bonitos, se você tiver biotina, como eu falei, para todos os lugares do corpo. A biotina também é conhecida como vitamina B7 ou vitamina H, e é uma vitamina importante para o metabolismo dos nutrientes, principalmente carboidratos, para o uso dos aminoácidos de cadeia ramificada, para o cérebro. A vitamina C está muito presente em frutas cítricas, como laranja, limão, lima, abacaxi, e por controlar os efeitos nocivos dos radicais livres, atrasa o processo de envelhecimento, diminui a formação de rugas, além de participar na formação do colágeno, dando sustentação para a pele. Precisamos também de ômega 3, um nutriente que é muito deficiente na dieta do brasileiro, e o ômega 3 vai combater os processos inflamatórios, é um nutriente importante para o cérebro, para a aprendizagem, para a memória, para a diminuição do risco de depressão, e também, na estética, melhora, por exemplo, o aspecto da celulite. O resveratrol das uvas roxas, do vinho tinto, também é um antioxidante, mantendo as células todas em bom estado, e também controla o envelhecimento precoce. O silício está presente na aveia, no feijão, em outras leguminosas, e deixa o cabelo e a pele, as unhas, mais bonitos. O betacaroteno das cenouras e outros alimentos alaranjados, como abóbora, manga, vai deixar a pele mais resistente, vai reforçar o bronzeado, combater manchas, e o ácido hialurônico que está presente em carnes, no osso também, no tutano, ou em suplementos, vai ajudar a preservar a água na pele, melhorando a sua hidratação e dando um aspecto mais saudável. Para tudo isso funcionar, adote uma dieta anti-inflamatória, e se precisar saber mais sobre esse tema, procure lá no meu site, que você vai encontrar vários textos sobre isso.